Junto com a minha esposa E eu queria que Deus mudasse a minha vida Eu sempre fui um rapaz de oração, de entrega Parece que as coisas da minha vida não iam E eu disse, Deus não queria mudar de vida Quatro anos atrás Quatro anos atrás Eu falei, Deus, eu tenho marcas muito profundas Marcas que me ferem Eu conheci o Senhor E eu disse, eu conheci o Senhor Eu escutei o Senhor falando que Deus tinha um tempo de jubileu para ver a gente Um tempo melhor E eu fui desafiado a fazer algo Que era sacrificar o cordeiro aquele dia Ele disse para a minha esposa Ele disse, meu amor Ai, não precisa mudar de vida O jeito que a gente está vivendo A gente ora, a gente chua, a gente serve a Deus Mas não dá A gente tem que fazer algo diferente De repente, não tinha dinheiro Eu peguei três cheques Para dar o balão do cordeiro O pastor Joel Quatro anos se passaram Eu digo, pastor Joel Eu brinco com a minha esposa em casa Porque minha vida é isso de uma parada Hoje ela não anda não, pastor Hoje ela corre Vai voar Não existe nada Que a minha família não sonhe Que a gente não conquiste Aleluia O Senhor não pediu nada para estar aqui Pelo contrário O Senhor disse que ele ia me honrar Por eu já ter investido no ministério do Senhor um dia Mas se eu investir no ministério do Senhor Num tempo difícil E Deus fez o que fez Hoje que eu vivo o melhor dessa terra Eu quero investir de novo Oh Deus Eu não quero correr não Mas eu quero voar Vai voar em nome de Jesus Aquele dia Águia Eu dei um cordeiro Pessoal Hoje eu quero ter em nome da minha igreja Aleluia Eu vou atrapalhar no bom Jesus Eu vou atrapalhar no bom Jesus